Estamos de volta, estamos falando aqui sobre pacientes terminais, cuidados paliativos, o que os familiares, os amigos que visitam, o que cuidam podem fazer. Dr. César com a gente, Dr. Júlio Leal também conosco, ele que é capelão no Advent Health lá na Flórida, está nos ajudando a entender toda a dinâmica presente numa situação como essa. E olha só, gente, Dr. Júlio também está ali disponível, ele é colunista na revista Adventista mensalmente, ele coloca ali assuntos interessantes sobre religião, sobre psique. Dr. Júlio, quem quiser falar contigo ou quem quiser conhecer mais o seu trabalho, vai encontrar a sua coluna ali na revista Adventista Online, é isso? Exatamente, a revista Adventista Online tem uma variedade muito grande de temas e os temas que eu costumo tratar na revista, na revista tem a ver com a interação entre a psicologia e a teologia ou a religião. Então, como eu tenho a formação nas duas áreas, de vez em quando eu encontro temas interessantes em que eu posso fazer abordagem das duas perspectivas e ajudar as pessoas de fé, como a maioria dos nossos telespectadores, a entender certos dilemas pelos quais nós passamos. Não existem textos interessantes ali sobre convivência na igreja, sobre autoestima, sobre conflito. E esses temas eu sempre consigo escrever com a ajuda das pessoas que me dão essas dicas, de vez em quando alguém me pergunta isso, então eu transformo as dúvidas que aparecem, os temas que aparecem em textos para ajudar as pessoas. E esse matéria fica gratuito ali na internet para quem acessa a revista Adventista Online. Ó, a gente tá colocando o endereço aqui na sua tela, eu adoro a revista Adventista porque ela traz assuntos muito abrangentes, muito bacanas, mas de maneira inteligente. Então, olha, se você quer bom conteúdo, vale a pena você conferir o material ali. Você encontra o trabalho do doutor Júlio pesquisando o nome dele ali, que ele é um dos colunistas fixos da revista Adventista. Agora é o seguinte, a gente veio de um bloco falando dos impactos a longo prazo para as famílias que cuidam de um ente querido em processo terminal, né? A gente falou especialmente dos impactos emocionais, psicológicos, mas existem outros pontos aqui. Vamos trazer os impactos relacionais, que podem ali estarem relacionados a conflitos familiares, a um isolamento social, como o doutor Júlio mencionou aqui, né? Se for um caso de... que não pode ter contato, né? A alteração na dinâmica dos relacionamentos vai realmente trazer impactos importantes e também vai gerar uma graduação, uma adaptação gradual. Além dos impactos relacionais, o doutor Júlio comentou sobre alguns impactos físicos e financeiros, como, por exemplo, a exaustão, o estresse financeiro, problemas de saúde, mudanças na carreira e muitos outros pontos poderiam ser trazidos aí. Não é fácil, é uma preocupação ampla, doutor César. É, e sabe que é muito importante porque é meio comum em algumas famílias que tem um paciente, um familiar doente, internado, ou numa clínica, ou no hospital, talvez terminal, é aquela questão de acompanhante. Então, é muito comum encontrar em famílias alguns familiares que são, talvez, estão na negação, ou acham difícil ir lá porque vai ter que lidar com a sua própria dor, né? Pra ficar lá, passar uma noite. Então, às vezes, sobra pra um, né? Um familiar que acaba se esgotando. E, então, essa família precisa ser ajudada, orientada, para que possa revezar essa visita, para não ficar pesado para um só, né? Como é que as famílias podem equilibrar, doutor Júlio? Então, esse tema é essencial. Obrigado por ter tocado nesse tema. Quando o Roteiro estava falando no bloco anterior, eu fiquei pensando nisso aqui. De cada 10 cuidadores, a maioria dos 10 serão mulheres, ok? Então, assim, na nossa sociedade, tipicamente, a tarefa de cuidar de crianças, de idosos, de pessoas doentes, se recai sobre as mulheres. E isso pode ser uma carga enorme para algumas pessoas e pode ser, inclusive, injusto. E não tem só a ver com o fato de ser mulher ou ser homem. Às vezes, é assim. Na família, existe uma pessoa, existem duas pessoas que normalmente assumem essas funções, não é? E os demais, na família, vamos imaginar, você tem quatro, cinco, seis irmãos, e você tem um pai, uma mãe doente, um avô doente, uma avó. E aí, um ou dois daqueles ficam encarregados de cuidar e os outros ficam meio que afastados. Esse modelo pode ser bastante problemático, tá? As famílias mais coletivistas, e o Brasil é um país de cultura coletivista, costuma chegar junto todo mundo de alguma forma. Quem não pode ficar lá várias noites, ficam à noite. Quem não pode ir todo dia, vai um dia. Quem não pode ir, telefona. Em outras palavras, isso é positivo para a pessoa que está lá, porque ela sente que ela é importante para todo mundo, não é? Então, às vezes, você visita um paciente, pergunta, quantos filhos você tem? A pessoa diz, tenho três. Eles moram por aqui? Ah, fulano está aqui todo dia. Beltrano mora lá, não sei onde. Acho que não vai poder vir. Às vezes, tem paciente que, inclusive, oculta dos familiares, dos familiares, que está doente, para não ter que provocar esse desconforto de, entre aspas, obrigar a pessoa a se deslocar para vir. Então, existe uma série de dinâmicas. Às vezes, a negação é do paciente, às vezes, a negação é do familiar. Recentemente, uma paciente estava vivendo um drama muito grande, familiar, e o filho veio, eu conversei com o filho em particular, e eu percebi que ele não voltou lá para visitar a mãe. Ele foi uma vez e não voltou. E, conversando com a avó, eu perguntei, e o garoto não está vindo? É por causa do trabalho? Ela disse, não, ele está realmente em conflito. Ele estava numa dificuldade muito grande de lidar, porque houve algum conflito entre ele e a mãe, ele foi morar sozinho, e agora, nesse momento em que a mãe está doente, é difícil encarar a pessoa, é difícil lidar com a pessoa, é difícil pedir perdão, é difícil assumir um erro, ou é difícil simplesmente ficar sentado ali, cuidando dela, na presença dela, sendo com toda essa dinâmica familiar. Então, veja, nós vivemos em sistemas, nós somos conectados em sistemas, a família é um sistema, e às vezes, quando uma pessoa está doente, a gente percebe que o sistema também tem outros problemas, não é? E como parte desse sistema, a gente pode contribuir para que as coisas vão melhorando, ou pode travar e talvez impedir a melhora desse sistema, e consequentemente a melhora do paciente, ou a nossa própria melhora dentro desse sistema. Agora, gente, queria entender o seguinte, como é que dá para equilibrar a esperança com a realidade de um prognóstico? Doutor Júlio, doutor César, não é fácil, muita gente não consegue nem lidar, fica em negação, nem fala sobre esse assunto, vamos conversar sobre outra coisa, mas como é que faz esse balanço, esse equilíbrio? É, se a gente pensar em prognóstico de uma doença, um prognóstico ruim, então a gente começa a pensar em termos de esperança dentro do campo espiritual. Se é uma doença que ela está complicada, mas existe uma possibilidade ainda de melhora, é importante esse paciente ser trabalhado para que ele possa observar aquilo que no tratamento está funcionando bem, ou que dizem para ele, tipo assim, o paciente está entubado, e aí, mas ele está entubado e ele sai do tubo e aí fica consciente, mas ainda está na UTI. Então, a equipe médica chegando para esse paciente e falar, olha, se tudo correr bem, seu hemograma, sua respiração, eletrocardiograma, talvez daqui a três dias dá para você ir para o quarto e sair da UTI. Então, essa informação é importante para ajudar esse paciente, agarrar nessa informação de que é possível ter uma esperança de recuperação. Se é um paciente que não tem esperança de recuperação, então aí entra no campo espiritual, eu acho que o Júlio vai falar bastante sobre isso aí, né? Ó, gente, de qualquer maneira, enfrentar um diagnóstico difícil pode ser um desafio enorme para qualquer pessoa, em qualquer família, né? Agora, encontrar esse equilíbrio entre manter a esperança e aceitar a realidade de um prognóstico difícil é essencial para passar por um momento com força, com paz, como os doutores acabaram de falar aqui. E eu quero mais uma vez falar da revista Esperança Mente Feliz, que o doutor César escreveu aqui, é o autor, ela está aqui para ajudar você e sua família justamente a encontrar esse equilíbrio, oferecendo apoio, dicas, estratégias, entendimento, compreensão, para ter paz em meio ao caos. E para receber a revista Esperança Mente Feliz de graça aí na sua casa, é só ligar para o 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21 e pedir a sua, vai ser sua. Eu vou repetir o número 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Se você quiser receber o arquivo digital, é só pedir agora pelo WhatsApp, mandando mensagem para o 12, 9, 8, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 9. Eu tenho certeza que você vai encontrar conforto e apoio em cada página aqui dessa revista. Tá bom? Vamos para o intervalo? A gente faz uma pausa rapidinho na volta. Chegaram várias interações aqui para o doutor Júlio e para o doutor César. A gente está separando aqui para trazer as melhores, as mais representativas logo depois do intervalo. Até já!